A maior biodiversidade não está na parte aérea, está no solo, né? E eu vejo que, assim, falta muito a gente olhar para o solo. Porque até na questão de fixação de carbono, por exemplo, a gente só fala em plantar a árvore, plantar a árvore. E, às vezes, está na raiz, está no plantio direto ali, né? O estoque de carbono no solo é muito maior. E aí é também, exato, o estoque é maior. E aí é meio embate também para os que são especialistas. E daí, algumas vezes que eu discuti com o governador desse nosso projeto, que ele não é carbono, né? Carbono, carbono, carbono. Eu falei, cara, mas se você não tiver a bicharada, você não vai ter carbono. Já fui em muitas áreas de agricultor que faziam plantio direto. Tinha uma baita de uma cultura, um tapete de palha, e você puxava assim... Era um tapete, literalmente. Não tinha aquela interface de decomposição. O que isso significava? Que não estava tendo vida ali no solo. Não tinha atividade biológica para transformar aquilo, né? Então, esses são alguns pequenos cenários e percepções que o agricultor pode ter uma noção do que está acontecendo.